Mitsubishi Lancer, ano 2016, trocando pastilhas de freios dianteiras. Esse carro veio através do nosso canal, o cliente Claudio, que mora na Penha, nós estamos aqui em Guarulhos, esteve trazendo o carro para nós para trocar as pastilhas. Então já estamos aqui com as pastilhas velhas já desmontadas, estão aqui já com um pouco de desgaste, o outro lado está um pouco mais desgastado. Então as pastilhas novas da Bosch já estão aqui para a gente fazer a montagem. E aqui nós conferimos, não tem desgaste, o disco está em boas condições, já medimos aqui com micrômetro, medida estándar 26 milímetros, ele está com 25,75, então está muito bom o desgaste de 0,25 centésimos. E nós estamos aqui com o relógio comparador, e nós vamos girar aqui, vou girar, está vendo aqui? Penamento de aproximadamente 0,02 centésimos, está ok. Esse é o lado direito, o lado esquerdo nós medimos, está dando mais ou menos 0,07 centésimos, está dentro da tolerância. Então realmente é só aguardar uma limpeza nos discos, limpeza nos cavaletes, e já fazer a montagem dessas pastilhas, está bom? Em seguida a gente demonstra a montagem. Bom, aqui estão as pastilhas novas, já pusemos esses grampinhos aqui, que na verdade servem de alarme. Então quando a pastilha começa a chegar no finalzinho, então pega aqui e começa a fazer barulho, evita de pegar no ferro e danificar o disco. Então estamos aqui com elas já montadas. O importante é que nesses carros usam essa chapinha aqui, que vem na pastilha original, a pastilha de reposição não vem. Então é importante remover da pastilha original, lavar direitinho, deixar bem limpinho. E então agora nós vamos aplicar essa pastilha aqui de cobre, que a gente sempre aplica para evitar chiado. Uma quantidade bastante pequena, a gente passa com um pincelzinho aqui para não lambuzar muito as mãos. Essa pastilha ajuda bastante, ela suporta bastante a temperatura, nós já demonstramos isso em outros vídeos. É só colocar aqui, pronto. Depois nós vamos aplicar aqui também. E aqui onde vai pegar o pistão, na velha dá para a gente ver, a gente vai aplicar direto no pistão, para evitar de lambuzar muito a pastilha. E aqui, a gente sempre está fazendo vídeo de ter um cachorro ficar latindo na rua. Então nós aplicamos aqui, nessa orelhinha da pastilha, nos dois lados. E lá na pinça nós aplicamos também no assentamento das pastilhas lá no cavalete. Então eu vou demonstrar só um aqui para vocês verem como aqui é, nós vamos fazer em todos. Prontinho. Então é isso daí. Depois nós vamos aplicar aqui também e aplicar aqui onde pega o pistão, mas vai ser direto lá na pinça. Tá bom? Os iscos já foram limpos, deu uma lixadinha para tirar o brilho deles. Toda limpa a pinça, já foi colocada a pastinha aqui no assentamento, onde vão as pastilhas. Agora vamos apertar os parafusos com trava-rosca. Trava-rosca e vamos dar o torque. Um momentinho, por favor. Isso, um do torque, encostando os parafusos. Torque aqui próximo de 50 N, se é suficiente. Perfeito. Tá vindo a luz lá de fora, tá escurecendo um pouquinho. É isso aí. Então agora é só encostar as pastilhas, conferir se não tem ar, montar as rodas e o serviço está concluído. Aí o serviço concluído, já bombamos o freio, já encostamos as pastilhas. Tá vendo a pastinha? Ela aparece aqui de levinho ao redor, mas fica um acabamento perfeito. Não tem perigo de escorrer, porque ela aguenta alta temperatura, tá? E é isso aí. Estamos aqui, ó. Claudio Parizatti, lá da Penha. Então o Claudio está aqui com a gente, acompanhou o trabalho, tá? Então aquele abraço, a gente agradece a todos vocês que têm acompanhado o canal. E até o próximo vídeo, se Deus até assim nos permitir. E até lá.